Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As bizarras aventuras de Alexandre na área, episódio 3, Almas Abaladas. Lá no canal do Tio Toru, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Vocês pediram e eu estaria trazendo agora um react da continuação do meu vídeo, quer dizer, do agente negão, do Alexandre na área, nem sei quem é esse cara. Piada horrível, cara. Só bora acompanhar aqui pra ver como é que ficou essa parada, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre na área! E aí, tudo! Nossa, você disse exatamente o que iria dizer. Você é ótimo nisso. Você pode fazer isso. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Caralho! Ai, galera, voltei do banheiro. Caralho! De novo na... Vamos lá, continuar essa parada aí. Alexandre, agora pode ter certeza que o tio Toro nunca mais vai mudar de foto de perfil de novo. Né, Toro? Nunca mais. Muito sus. Sujo demais. Fala aí, por que a voz do seu Madruga virou a do tio? É do... É que a voz dele estava falhando, então peguei a do tio mesmo. Estou muito puto. A minha grã luta foi roubada pelo filho do Alexandre. E agora estou pra picar menino e o nome. Deixe de frescura, rapá. Tu salvou a minha esposa do pico e hein? Mas acho que podia fazer mais pelo time, sabe? Tá jubiado. Bem, precisamos trazer o pico até o seu Madruga, então. Não podemos perder tempo. E eu, hein? Mas que merda foi essa? Caiu o Alexandre? Vamos, precisamos ir até lá. Vou usar o meu stand para ver a área. Ih. Ih, rapaz. Esse Jotaro tá meio gay, né? Homofóbico! Que é esse, cara? Resumidamente, ele veio de uma fanfic onde o Jotaro e o Kakyoin se casaram. Fizeram brincadeiras e o Kakyoin botou um ovo. Nisso nasceu essa coisa. Ainda bem que não é canon. Mas o ruim é que essa fanfic foi publicada. E o pior ainda, ela existe. Parece que alguém... Ah, não, mano. Não fizeram isso com o Jotaro, não, mano. Tá de sa... Tudo bem, né? Que ele fica meio chiquilicado quando aparece mulher, mas vai batando também, caralho. É verdade. Mano, que fanfic merda. Conhece sobre mim? Não deixarei ninguém ajudar o Alexandre Negão. Eu vou ajudar vocês. Vem pensar. Você vai ajudar o Alexandre. Se o inimigo é forte ao ponto de querer lutar sozinho contra o Alexandre. Ou ele é idiota ou é realmente forte? É muito idiota. Então vou abrir caminho. Ah. Opa. Afinal, quem é você? Meu nome é Gustavo, mas você pode me chamar suss. O quê? Oh, shit. Eita. O stand dele é o mundo, no caso, né? E... Mano... Vododododo's Order oraroro's Tomara que não deia ruim nessas imagens ai mas tudo bem eita poxa NOSSA QUE ZOO PERDA, ELE USOU O STAND FLEXÍVEL DELE PARA ESCAPAR DO ATAQUE OH SHIT OU 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 O U OU Pëica Você O ENER einmal O O O O İns O O O cara virou um dinossauro e saiu correndo. Mas agora só falta você. Agora só falta você. Iê, iê. Tio, hein? Ih! Isso foi pelo Gustavo, seu desgraçado. Ele ainda não tinha visto a parte 7. Nossa, eu estou com sono. Não? Tem algo de rar. Ué? Oxi. O que lugar é esse? Pera, existe uma versão... Oh, caraca! Eu sou você da Terra 4307. O agente brancão, mano. Ah. Iê. Oxi. Fomos para outro universo. Que bizarro. Bizarro, né? Hahahaha. Iê. O que? O que? São o DNA da alma. Ué. Mano, do nada foi para a batalha mortal. Ué. Desesperadamente, achar outra solução. What the f... Mas após aceitar que não havia outra maneira. Ele agradece. O que o mestre lhe ensinou. What the... Bye-bye. Oxi. League of Legends. Mano, mano. O que está acontecendo, bicho? Que bizarro. Eu não sei porquê, mas a do peixinho me deixou com arrepio, mano. Que estranho. Oh, shit. What the fuck, mano. Rebobinou tudo. O que é isso? What the... Nossa. Oh, caraca. Olá, Alexandre Negrão. Sou o Deus do Marão e estou aqui para oferecer os meus poderes. Ah. Esse negócio é nojento. Mas vamos ver o que isso faz. What the fuck, mano. Espada de carne? Que que é isso? Eu já tenho uma espada de carne, mas só que nasceu comigo. Oxi. Apesar da luta intensa, devo admitir que fui derrotado. E melhor você me matar de uma vez. Ah. Nem pensar. Quero saber os seus motivos para trabalhar para o lixo do pico. Nem. Nem. No meu universo, existem cinco temporadas de Boku no pico. E todas são aprovadas pela sociedade. As ruas estão cheias de militantes e perdoantes de monetização. E fiquei viciado em Boku no pico. Já que eram as fontes de view fácil. Então me juntei ao pico. Pois se você morrer, ele irá continuar as temporadas do meu universo. Puta que pariu. Eu não estou acreditando. Alexandra, eu finalmente cheguei. Está precisando de ajuda. De ajuda. Nossa, um sapo. Deve ser um ataque. Não, Gilberto. Não faça isso. Sinto muito, mas meu tempo aqui acabou. Matou o outro. Fica comigo, Gilberto. Respira devagar. Eu sempre fui um inútil para o time. Sempre senti isso, mas eu cansei. O que é isso? Eu encontrei isso na base do pico. Ah, o rei quem? É os que vamos matar esse puto de merda. Ah. Ih, rapaz. Oh, 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 oh. Nossa, eu estou... O caraca! Agora, não sinto os meus ferimentos e... Ah. O que eu estou fazendo ali? Mano, que merda é essa? O que está acontecendo? Oi, pessoal. Calma, gente. Sou eu, Kevin William Batista Brito. Vou botir o touro. Eu odeio cachorros. Minha comida favorita é hambúrguer. E faço uma alhação todos os dias para aparecer com aquele cara de invencível. É, olha a boca, porra. A gente já entendeu. Essa troca de corpo vai ser por causa do silver chadinho de recuo. É. Caramba, vocês têm bonito rinco. O nome dele é Pedro. Pera, o que aquele maluco está fazendo correndo até nós? Eita, nós. Coitado, mané. Fala, galerinha da quebrada. Eu sou o Pedro, ex-Omito rinco. Graças às habilidades do silver charyotel, ganhei esse corpo gostoso e ainda ganhei um stand novo. Está parecendo... Esse é um homem? Olha uma mulher. É, pedido, pedido. É, pedido. Na minha opinião... Oxi. Tô convencido o diurno e tenho provas completas para a minha opinião. O cara quer usar fatos e lógica contra a Jojo Ferg. Caramba, agora que me toquei. Se o silver charyotel despertou, significa que o Gilberto está com problemas. Eu esqueci qual é o nome desse cara, mano. Esse é o Gantz, no caso, né? O outro é o... Qual é o nome dele mesmo? Não acompanhei, Berserk. Oxi. Mas que merda. Gilberto, controle o seu stand. Não dá. O meu stand é automático. Mas não se preocupe. Apenas perna. A flecha é minha. Mas o quê? Ixi. Mano. Ele vai ficar bem? Que merda. Eita, caraca. Ele tá largando a porrada na minha versão eu que tá controlada pelo outro que... Mano. Mas o quê? Oxi. Um ser inútil como você não tem o direito nem de viver. Agora, Alexandre Negão, você é o próximo. Peraí, ele matou o Brancão. Alguém trocou de corpo com o Chihotouro. Que merda. Oxi. Esse cara é um juta. Ele estava nos impedindo de chegar até você. Oh, merda. É uma pena se eu matasse o seu amigo que está enfraquecido. Seria uma pena. Ih, rapaz. Ih. Oxi. Cara. Eu vou te comer, vou te comer, seu desgraçado. Vou fazer você engolir a espada do negão até o talo. Droga, estou muito cansado depois da luta contra o Brancão. Você, você caiu na minha arma e o seu arrombado. A minha habilidade de transformar os outros em pinalçal do vento e um vírus. Eu posso te fossilizar a qualquer momento. Alexandre, pegue-lhe a moral abacalda. O que você quer dizer com isso? Oxi. Eita, encheu de porrada. Esse caraca. Cara, essa parte aí é muito maneira, mano. Que ele encheu de porrada aquele cara lá. E... Nossa. Onde eu estou? Alexandre, é você. O Gilberto está lá. Já foi. Mano, morreu. Esse foi. Que merda. Puta que pariu. Por que você foi se meter nisso todo? Não era da sua conta. Chegamos. O corpo pujo tá caindo no chão. Que esquisito esse. Acho que já entendi o que aconteceu. Ah. O que ele disse no final? Ele me disse para atacar. Peraí, que bilhete é esse? Caros amigos, eu li o roteiro desse episódio e vi que iria morrer então escrevi esse recado. O Stemp e Pignossauro não é meu e sim do meu amigo Ferdinand que me deu umas cápsulas que contam o vírus. Se vocês conseguirem controlar a transformação Stemp em vocês. Mas isso é muito difícil pois só eu consegui controlar até hoje. Mas conhecendo vocês vocês conseguem. Enfim, aqui está a localização da base do pico. A fraqueza do Rikuin. Vocês já sabem. Vocês são maravilhosos. E quem chorar com a minha morte é viado. Pau a todo. Filha da mãe. Vou guardar então. Muito obrigado por salvar a minha família Gilberto. Vocês sempre serão meu inscrito número um. Ai, ai. Tô suspeitando que foi o Gilberto que fez esse roteiro, hein. Alexandre tem certeza que consegue. Vamos matar esse filho da puta. Nossa. Os Ents. Eita, caraca. What the f... Oh, caraca. Para chutar a sua bunda seu coco Era o que você está fazendo aqui Fiquei tão comovido Com a morte do Gilberto Que decidi vir com vocês Beleza, Alexandre passa a poção Do Gilberto rápido Tomara que isso não seja Links dos corporais Caramba foi até fácil Consegui até um dinossauro de estimação Agora vou testar os meus poderes E caraca Estamos a sós Finalmente vou ter a chance De te meter a porrada Ih, rapá Oh, caraca Eu entrei no portal do pico, mano Que negócio esquisito O negão entrou no portal do pico Que que é isso WTF, mano Quem é esse doido Ah, tá Essa parte eu já cheguei a ver Oh, caraca Oh, caraca Valeu é esse jogo aí Bom, tá aí gente Tio Toru aí pra nós Trazendo mais uma parte Das bizarras aventuras De Alexandre na área Não sei nem quem é esse cara Alexandre na área Mas enfim, né Até que ficou legal Gostei pra caraca O Gilberto aí Bateu as botas, né Eu tô suspeitando Que é o Gilberto Que tá escrevendo o roteiro Pro Tio Toru Fazer as paradas aí Porque ele que é O inscrito número 1 Mas enfim Bom, gente, é isso Eu vou ficando por aqui Vamos esperar as próximas partes Tá bom Não se preocupe Eu vou trazer as outras partes Que tá muito divertido Tô gostando, tá Mas parabéns aí Como sempre O link dele vai estar Na descrição Tá bom E eu vou ficando por aqui Já sabe como é que funciona Se quiser mais vídeos Só deixar nos comentários Se tiver like E comentários aí Igual os seus Eu estarei pegando Pra poder assistir Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu